No PQ 2018 teremos oito tipos diferentes de atividades. Conferências, palestras, painéis, relatos de experiência, mesa redonda, discussão de caso clínico complexo, conversa com especialistas e debate. As conferências estarão focadas nos 18 anos de publicação do método DADER de acompanhamento farmacoterapêutico do paciente e serão proferidas por profissionais da Universidade de Granada. As palestras trarão temas desafiadores e atuais. Os painéis trarão um volume extenso de experiências que podem ser aplicadas à prática diária dos farmacêuticos clínicos. Os relatos de experiência trarão temas atuais e de impacto. A mesa redonda trará um tema que é muito importante para a saúde pública, mas que ainda tem pouca inserção de farmacêuticos clínicos. E teremos também três atividades abertas ao diálogo entre ministrantes e congressistas. O debate, a conversa com especialistas e a discussão de caso clínico complexo. São 18 atividades científicas que estão sendo cuidadosamente elaboradas para trazer o que há de mais atual em todos os temas que serão abordados. Legenda Adriana Zanotto